Na imagem publicada por ele, é possível ver que a equipe do hospital deixou um recado carinhoso para Simoni. Bem-vinda, senhora Simoni. Estamos todos aqui para cuidar da senhora. Faremos de tudo para que sua estada conosco seja a mais confortável possível. Conte sempre com todos nós. Além disso, Felipe, que vem apoiando a cantora durante o tratamento, também escreveu uma mensagem. Final round. Quarta sessão de quimioterapia. Guerreira te amo muito, declarou ele. Após diagnóstico de câncer no intestino, Simoni, que revelou o uso da touca capelli para evitar a queda dos fios, adotou as fulaces, um tipo de peruca, geralmente feita de cabelo humano, que cobre completamente a cabeça. Hoje, eu coloquei pela primeira vez a minha fulace. Olha que cabelo. Porque o meu já não tem quase mais nada. O meu cabelo tá super ralinho. Não rolou, tá ralinho. Então, eu pedi pra fazer uma fulace pra mim, explicou Simoni, que tem recebido apoio dos filhos. Agora, eu vou ser verdadeiramente uma mulher de fases. Um dia, eu vou estar com essa, no outro, com uma mais curta. Um dia, eu vou estar de lenço. Vai ser uma loucura. Eu vou usar vários estilos. Porque meu cabelo tá muito ralinho. Nem sei se ele vai aguentar. Tá muito quieto. E aí, eu vou esperar de um trabalho.